Oi, peçõinhas! Vem comigo lavar a louça. Hoje é louça, roupa, mas na verdade é roupa agora, tô voando. Hoje é dia de eu lavar as madeixas, então vem comigo que vocês vão me acompanhar aí no que der, porque eu tô sem internet. Então eu vou usar aí a rede até quando der. E é isso, meus amores, vem, vem, vamos embora. Já comecei a colocar aqui um pouquinho de roupa já dentro da máquina. Eu vou colocar as outras e vou botar pra bater. Não tenho como falar agora, né? E aí, é isso. Gente, é muito ruim ficar sem internet, meu Deus. É sério, meu povo, coisa ruim, viu? Bora botar o sabãozinho aqui agora. Vou botar essa roupa pra bater. Joga direto, meu.